Olha aí Luiz, o meu, o meu não tem piso né, não tem, porque a caixa de marcha é alta, vendo aqui ó, como tá o chassi do meu, a caixa de marcha do meu tem mais de um palmo de altura, o meu não tem piso né, não tem laxo de nada não, ele é estreitinho e todo ocupado pela caixa de marcha, o espacinho que sobra, é só aquela coisinha ali ó, aí só tem o estribo aqui ó, estribo de cada lado, os pedais onde é, na lateral do chassi aqui ó, foi do caseiro aqui, o pedal foi mesmo que fiz, fiz essa barra aqui ó, esse é o de freio, aqui é o do acelerador, o acelerador vai ficar por baixo aí ó, um cano ensaldado aqui no chassi ó, ensaldado mesmo no chassi sobre, esse pedal aqui, se precisar tirar, só sai arrancando, ele ficou fixo, que era para ter feito a parafusada aqui né, uma chapinha, parafusada aqui tá aqui, se precisar desmontar, desmontar, mas não, fixe é fixo mesmo, aí o da, dá embreagem do mesmo jeito ó, ai, tá bombando aqui no espelho, é o da embreagem do jeito que eu fiz ó, também do mesmo jeito ó, fixo no chassi, só que esse aqui ele sai, que esse tem só um pino ali por dentro, né, só tirar o pino e ele sai para fora, seu presenteiro, tá vendo, aqui é a transmissão do meu um dia né, aquela corrente, meu motor é o motor de estrada né, tá vazando um óleo meu, tem que ver esse, esse vazamento que ele tá aí, o meu é todo estreitinho, meu trator ele só tem um metro de largura, de pneu aqui, pneu, o chassi só é 33 de largura, esse meu trator ele tem só um e quarenta, um e quarenta de, de chassi né, de chassi, a chassi é só um e quarenta, ele dá um e noventa e sete, mas aqui ó, vamos dar a ponta daqui, para a ponta do para-choque aqui, aqui ele dá um e noventa e sete,